Tudo é silêncio Toda vez que você grita é só silêncio Quando fica rindo à toa é só silêncio Quando a raiva te domina os seus silêncios Me diz que é hora de me desculpar Se vai embora Eu perco a paz E o mundo é só barulho e caos O universo sai do seu curso natural Se vai embora Se vai embora Tudo é silêncio Quando eu vejo o seu rosto Só silêncio Quando eu sei que está por perto Só silêncio Quando eu sigo os seus passos É só silêncio Quando enfrento o mundo ao seu lado Se vai embora Eu perco a paz E o mundo é só barulho e caos O universo sai do seu curso natural Se vai embora Se vai embora Eu perco a paz E o mundo é só barulho e caos O universo sai do seu curso natural Se vai embora 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 E o mundo é só barulho e caos E o mundo é só barulho e caos E o mundo é só barulho e caos E o mundo é só barulho e caos